A gente tem uma pergunta aqui da Ana Carolina Assunção, também de São Paulo. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Ela fala assim, tem uma baixa estatura e mesmo ajustando a altura da cadeira, não consigo tocar o chão. Uso um suporte embaixo da mesa, isso prejudica a minha coluna? Não, isso é o ideal. A gente tem aqui o suporte, né, mostrando o apoio para os pés. E isso é o ideal, tem que usar esse suporte. Existe um suporte já padronizado, que ele tem um certo ângulo, que acondiciona o pé adequadamente. Porque o joelho, ele pode ficar a 90 graus, mas às vezes a gente cansa. Precisa pôr o pé um pouco para frente. E para pôr o pé, o joelho, estender um pouco o joelho, o apoio pode ser um pouco inclinado também. Mas o ideal é sempre ter um apoio, porque o joelho tem que ficar a 90 graus. Esse apoio que nós estamos mostrando, esse é um apoio muito bom para colocar pessoas de baixa estatura. Tem que usar esse apoio para manter o quadril encostado lá no canto, a coluna apoiada e poder levantar o joelho, para não ficar com a perna balançando. Sim, aquela perna de criança. Onde tem as rodinhas da cadeira, isso também não é correto. Ah, não, a gente não pode. Não, porque você fica com o joelho fletido para trás. Muitas vezes com a perna torta. Isso, então, com o passar do tempo, isso vai começar a trazer dor, né? Então, é sempre pensando na forma mais natural que você estaria. Essa é a forma mais adequada, assim. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. Particularmente, vi aí essa foto. Deixa eu ver. Salto. Sim. Muitas vezes no mercado de trabalho, especialmente, obviamente, as mulheres, exige-se o uso de salto. Certo. Traz problemas aí para a coluna? Como que eu faço para usar o salto sem prejudicar a minha coluna? Tá certo. Olha, o salto, quando a gente está paradinha, quietinha, isso não tem muito problema. Certo. A não ser ficar muito tempo com o pé em extensão demais, né? Tá. Então, um salto muito, muito alto pode trazer um desconforto. O ideal, a gente não foi feito para usar salto, né? Infelizmente, né? Para as mulheres. Então, o ideal é ter um salto, seria um salto não tão alto. Porque o salto muito alto, aonde vai a carga do nosso corpo? Vai para a ponta do pé. Certo. E essa ponta do pé começa a sofrer. Os ossinhos da ponta do pé começam a sofrer, porque eles estão recebendo toda a carga do corpo. Seria como um prego na madeira, né? Tá. Então, com o passar dos tempos, com o passar do tempo vai aparecer o joanete, vai começar a ter dor no meio do pé, dor na ponta dos pés. Então, o salto sem sofrer tem que ser um salto com um tempo, um período curto que você vai usar, um salto não tão alto, né? Um salto 3, 4 centímetros, evitar o salto muito alto. A espessura do salto é importante também? A espessura é importante por causa do equilíbrio, né? Um salto muito pequeno vai exigir mais da minha carga na ponta do pé. Um salto com espessura maior vai distribuir melhor a carga do pé, né? Então, algumas doenças até exigem que nós levantamos um pouquinho o calcanhar, para não ter dor nos pés. Então, às vezes, um salto pequeno faz até bem, né? Então, não é todo salto que é condenado, né? Perfeito. Agora, é importante esse acompanhamento com o ortopedista, que não é um médico que a gente costuma ir com muita frequência. Normalmente, a gente procura quando está sentindo dor, né? Geralmente, a gente já pega o problema numa fase mais avançada, porque a mulher sabe que o salto traz dor e ela aceita isso. Então, ela só vai procurar o médico quando já tem... E existem situações extremas de muita dor, formam-se inflamações nos nervos, que chamam neuroma, por trauma mesmo, de tanto andar com salto, que às vezes até precisam ser operados. Agora, com relação à prevenção, esses outros desafios que a gente colocava durante a nossa conversa, doutor, estabelecer, por exemplo, pausas no meu trabalho, é uma atitude correta? Deve ser feito isso e de que maneira? Olha, existe uma legislação para isso, né? Existe uma normativa que regulamenta até ergonomia, que, na verdade, as empresas deveriam ter um profissional capacitado para fazer essa avaliação. E existe a especialização de ergonomia para avaliar o paciente e ver, né? A pessoa no trabalho, se ela está de forma correta ou não. As pausas são ditas, pausas de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho. Só que você imagina, você está na fila do banco, o bancário fala, espera um minutinho que eu vou descansar 10 minutos, aquela fila. Então, a empresa tem que fazer essa adaptação, colocar uma pessoa para revezar, fazer um revezamento, porque realmente, às vezes, a produtividade, o estresse de você ter que produzir, ele traz mais problema do que a própria posição que a pessoa está trabalhando. A tensão que você fica, traz dor muscular na região cervical, que evolui com dor de cabeça. Então, isso é muito importante. Há outros problemas que, às vezes, a gente tem e que não liga a um problema de má postura, né? A enxaqueca, por exemplo, muitas vezes pode ser relacionada a isso. Exatamente, pode, muitas vezes é relacionada a isso. O que acontece é que, às vezes, a pessoa tem a dor na hora do trabalho, vai para casa, melhora. Então, ela fica na dúvida de onde é a calor. Isso, quando começa a ficar frequente, essas dores ficam em casa, na hora do lazer, a pessoa percebe que alguma coisa está errada. Mas, muitas vezes, uma cefaleia pode ser mesmo de muitas horas na frente do computador ou da própria baixa luz no ambiente de trabalho. Um reflexo na tela do computador pode trazer essas dores também. Dor de cabeça, cansaço, vista vermelha. Entendi. Doutor, queria agradecer a presença do senhor por esse bate-papo tão agradável, convidar para voltar outras vezes. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado a vocês e a todos de casa. Bom, lembrando que, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a nossa produção. Nós encaminharemos as suas perguntas ao nosso convidado de hoje, o doutor João Roberto Polidoro Rosa, ortopedista. Nosso telefone é o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou então você pode mandar o seu recado pela internet.